Bom dia maravilhosos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais esse vídeo, a mais esse minuto com Deus e vamos hoje falar sobre emprego, sobre trabalho. Você aí quer trabalhar? Você aí já trabalha e quer melhorar esse ambiente de trabalho? Quer melhorar essa remuneração? Então, você que está aí sem trabalhar faz muito tempo e já tentou, já colocou currículo, não é chamado, já fez tantas coisas ou às vezes é chamado, mas o emprego que vem para você é um emprego ruim, é um emprego frustrante, de remuneração ruim, de ambiente ruim. Quer aprender a mudar? Quer aprender a fazer a declaração correta para alcançar tudo o que você deseja com maestria? Então, eu vou te ensinar agora como que você vai dizer isso para Deus, para o universo, para a sua centelha divina, para o Espírito Santo. Vamos juntos? você vai declarar assim, eu tenho um trabalho maravilhoso, num ambiente maravilhoso, presto o meu serviço de forma maravilhosa e tenho uma remuneração, remuneração maravilhosa. Você pode agradecer, você pode declarar e dizer obrigada Deus por ter esse emprego maravilhoso, mas eu ainda não tenho Simone, mas agradeça, o segredo está em agradecer, sentir e confiar que esse poder divino, esse Deus criador, amoroso, maravilhoso, maravilhoso, te dará tudo que você quiser, que você pedir, pedindo corretamente, claro, né gente? Pedindo sempre o bem, coisas boas para você, para outras pessoas e tenho certeza que você vai realizar tudo o que você desejar, quando você se conectar de fato, verdadeiramente com esse Deus que é bom o tempo inteiro e ele dá aos seus amados tudo de melhor, enquanto nós ainda dormimos, você já pensou nisso? o tanto de bênçãos que Deus nos dá, ainda à noite, ainda quando nós estamos dormindo, quais são as bênçãos que Deus nos proporciona? Ele cuida de nós durante essas horas que nós passamos dormindo, ele cuida da vida, ele cuida do planeta, cuidando do nosso amanhecer e enquanto a gente dorme, ele cuida de tudo. Agradeça esse Deus, agradeça esse amor, agradeça essa força, faça as declarações para você ter esse emprego dos sonhos maravilhoso, que remunera muito bem a sua vida, te proporciona realizar coisas maravilhosas para você, para a sua família, te proporciona você poder comprar tudo o que você deseja, a você fazer viagens maravilhosas, a você ter momento de recriação com seus filhos, a você poder proporcionar lazer para os seus filhos, você poder proporcionar bons estudos para você e para a sua família, não é maravilhoso? Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo enorme e até amanhã, o próximo vídeo. Tchau!